Olá, bem-vindos à TV Impacto. Mais uma vez estamos aqui para conversar com você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, sempre levando a melhor informação. E hoje eu quero falar aqui com os santarenos que residem fora aqui do nosso município, da nossa região. Quantos santarenos aí pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, então a gente fala que tem de nossos santarenos por lá, parentes e amigos, para vocês compartilharem aqui nossas entrevistas, nossas matérias. Compartilhe com os seus parentes que estão nesses estados, nessas cidades bem distantes, para que eles acompanhem aqui o noticiário da nossa cidade e da nossa região. Nosso trabalho é mais sempre voltado aqui para assuntos diretamente ligados à região, embora tenham outros assuntos que a gente abrange a nível nacional e até internacional. Mas hoje estou aqui recebendo a visita do Marcelino Xavier. Marcelino é o cargo lá, Marcelino, que você está na divisa, como é que a gente coloca? É o Coordenador do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde. Ó, Coordenador do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde. É uma sigla que tem que decorar. E quando se fala em divisa, saúde, né? A gente tem essa preocupação em sempre levar a melhor informação para o cidadão. Agora, especificamente hoje aqui, eu convidei o Marcelino. Eu agradecendo, Marcelino, você aceitar o nosso convite para a gente tratar sobre um assunto do dia a dia aí que vem se arrastando ao longo de tantos anos e, às vezes, em situações mais graves. presença de animais soltos perambulando pelas vias públicas. Cachorro, gato, cavalo, enfim. Então, eu convidei o Marcelino para que a gente, principalmente, trate deste assunto aqui. Mas antes disso, você que é empresário e quiser colocar a sua logomarca aqui, bem aqui desse lado, ó, estamos à disposição, já fazendo parte aí da AFA, né, da Santarém Emprendimentos Imobiliários, do nosso R Branco Solar. Aliás, o R Branco está aí com grandes projetos, né, para você instalar energia solar na sua casa e economizar até 95% na sua conta de energia. Eu tenho energia solar, pô, né? Ainda não. Também ainda não tem. Estamos caminhando para isso, que agora todo mundo está aderindo aí. Bem, então, vamos conversar já já com o Marcelino. Mas antes, acompanhe aí o recado. Quando o assunto é energia solar, muita gente pensa somente na economia. Mas sabe o que é tão importante quanto reduzir a fatura em até 95%? É confiar na qualidade da WEG, que pensa em tudo hoje para você ficar tranquilo amanhã. Com 60 anos de qualidade mundialmente reconhecida e o melhor conjunto de vantagens do mercado, as soluções fotovoltaicas da WEG têm 10 anos de garantia. E alta eficiência na geração de energia em altas temperaturas. Tudo testado e comprovado pelo Inmetro. E também por milhares de clientes. Isso sem falar na agilidade da assistência técnica que cobre todo o Brasil e oferece suporte em todos os projetos. Pensou em energia solar? Não pense duas vezes. Confie na WEG, que pensa hoje no seu amanhã. Ok. Marcelino, então, mais uma vez eu agradeço. Bem-vindo aqui à TV Impacto. Não é a primeira vez e nem será a última. Sempre a gente lhe convida e fico grato por você aceitar, porque a gente tem esse compromisso de levar informação original, séria para o nosso internauta. Então, na sua divisão lá, na sua coordenadoria agora, vamos falar sobre essa questão. Porque às vezes a gente recebe denúncias, né? Olha, tem um cavalo amarrado comendo numa praça, tem um cavalo solto aí pelas ruas. E isso, quando é anunciado, logo a gente vê uma reflexão de quê? Pode causar acidente, né? Pode causar acidente. Como é que a sua coordenadoria trabalha nisso? Obrigado, Osvaldo. Obrigado à TV Impacto, aos internautas que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Isso é uma problemática bastante delicada em Santarém, que onde a gente anda, nos bairros afastados e até mesmo no centro da cidade, a gente se depara com esses animais que ficam transitando, né? Causando transtorno. O que causa transtorno é mais animal de grande porte, os cavalos. Então, a vigilância animal, que é dentro do nosso Núcleo de Vigilância em Saúde, a gente tem uma equipe de 24 horas que trabalha de regime, né? Pra poder realizar essas capturas desses animais. Então, a população, quando se deparar com um animal de grande porte, solto e via a pública, causando transtorno, a gente tem, né? O Poder Público, ele tem uma equipe especializada, capacitada pra poder fazer essa captura e tirar de imediato ele de circulação. Bem, e aí, então, digamos que aconteceu essa situação, alguém ligou pra lá. Olha, tem um cavalo aqui que está oferecendo perigo aqui no trânsito e tal. A equipe vai lá, captura animal, leva para, no caso, lá para o pátio da coordenadoria. E aí, qual a... tem um período pra o dono se manifestar e, de repente, haver um animal? É, quando a gente faz a captura desse animal e leva lá pra vigilância, ele fica num prazo de três dias no nosso curral. Se em três dias o proprietário não fizer a busca desse animal, ele vai pra adoção. E se ele for buscar nesse prazo de três dias, ele paga uma taxa de 30 reais. Se for na reincidência, 60 reais, né? Então, a terceira vez já se dá o perdimento do animal. Ele não pode mais já ver aquele animal. A gente deixa esse recado pra população que ela mantenha seus animais presos, né? Tem um cuidado maior. Tá. Eu vou entrar também numa outra questão aí, não sei até que ponto você pode falar pra gente. A questão também de gatos, né? Os logradores públicos. Nós temos aí praças que estão tomadas de gatos e tem aquela questão da lei de proteção aos animais que não pode abandonar, né? Como é que a coordenadoria aí, a divisa age nesse sentido? A gente tem muita denúncia, muitos chamados também, de determinados locais que encontram muitos gatos, né? Gatos espalhados, uma quantidade muito alta. Então, essa situação, ela se dá porque esses animais, quando eles começam a se aglomerar, as pessoas alimentam. Então, o prédio de órgão público é o que mais se vê, né? Gatos lá causando algum tipo de transtorno. Então, a recomendação do poder público é que essas pessoas nos procurem, né? Nos acionem também e evitem alimentar, né? O poder público também, a vigilância, ela tem um serviço de castração, né? Que ele tá bastante em andamento agora, na verdade, não tá nos 600%, mas tá sendo realizada a castração. Então, a gente sempre deixa o recado pra quem se deparar com esse tipo de animal, que ela procure o poder público. Outra situação também que gera essa aglomeração, essa população de animais na rua de gatos, especificamente, é porque as pessoas, elas não tão fazendo uma adoção responsável. A adoção responsável é que quando a gente anuncia tanto o cachorro quanto o gato, o importante é que essas famílias, essas pessoas, elas tenham condição de adotar. Muitas pessoas, elas fazem a adoção dos animais e não têm condição de adotar, mas na frente abandonam o animal. É, porque o caso é assim, quando qualquer animal, quando é pequenininho, né? É muito simpático, é muito bonitinho, é tão querido, né? É um cachorrinho, olha, eu vou levar um gato, eu levo. Só que depois ele vai crescendo, aí ele vai criando também o transtorno e dando trabalho, né? Pra você ter o cocô ali, entendeu? É um mijo aqui. E aí, quando é a questão do sexo feminino, né? Aí vem a procriação, que aumenta a população. E com isso, a pessoa, pô, mas agora já tinha um gato, agora já tinha cinco. Agora, o que é que eu vou fazer com tanto gato? E aí, como é que a gente fica nisso? Exatamente, aí o que acontece? Algumas pessoas... Porque tem a castração tanto pro macho como pra fêmea, né? Exatamente, a castração do macho, ela é mais rápida um pouco do que pra fêmea, né? Então, tem todo um trabalho, né? Tem o pré-operatório, o pós-operatório, que é um pouco mais trabalhoso. Mas o que ocorre? O Núcleo de Vigilância em Saúde, ele hoje em dia não funciona como um abrigo de animais, né? Ele é um centro especializado pra tratar algumas zoonoses. Então, a gente sempre deixa o recado pra população, por exemplo, a gente encontra muitas pessoas que vão lá pra deixar os animais, né? Então, assim, se esse animal não tiver nenhum tipo de doença, né? Que possa ser tratado pelo Centro de Controle de Zoonoses, a gente não tem como pegar esse animal. Então, é por isso que a gente deixa o recado em relação à adoção responsável, né? Tem pessoas que a gente não aceita esse tipo de animal porque não é um abrigo, e elas abandonam lá na frente. Então, lembrando que isso é crime de maus tratos, né? Isso aí tá previsto já na nossa legislação federal. E temos órgãos responsáveis, né? Que é a Secretaria de Meio Ambiente e a própria Polícia Civil também, que atua diretamente em combate a esse crime. Mas eu queria dizer uma coisa, voltando à questão que nós iniciamos, quando há a denúncia de que um animal está perambulando pela rua, colocando em risco até de acidente e tal, já aconteceu de vocês capturarem um animal, fizeram um cavalo, aí passar lá dos três dias ou quatro, o dono não se manifestou e foi alguém para adotar? Exatamente, é muito comum. E essas pessoas que elas fazem a procura desse animal de grande porte, do cavalo, a gente tem os requisitos para a pessoa fazer a adoção. A pessoa tem que comprovar que ela tem um local seguro para poder comportar aquele animal. Não adianta a pessoa, ah, eu quero um cavalo para levar para a minha chácara. A gente sempre faz aquela entrevista minuciosa para saber se aquele animal também não vai ficar em situação de rua. E em relação, digamos, a essa situação que você abordou da castração, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um animal e quero castrar um gato ou um cachorro, como é que eu faço o contato lá? A gente pede sempre que a pessoa se dirija até a vigilância de saúde, que lá tem a vigilância animal, e ela faz um cadastro. Nesse cadastro é feita uma triagem para saber realmente se aquela pessoa, ela se inclui nos requisitos de baixa renda, a pessoa, a gente coloca tem que ser doador, alguns tem que ser doadores de sangue, tem que ter o cadastro de baixa renda, porque a gente se deparou com uma lista muito grande de espera para castração e aquelas pessoas, quando foi feita aquela triagem, elas têm condições de fazer a castração. Uma família, ela tem dez animais, então se a pessoa tem condições para ter dez animais, então a castração é um serviço gratuito que o Poder Público oferece para a população. No entanto, essas pessoas que têm condições, elas estão tirando a oportunidade de quem não tem condições. Então a gente sempre faz uma triagem para não deixar isso acontecer. Tá, então vamos agora nos dirigir diretamente ao cidadão que se deparar aí com esse tipo de situação, no caso de animais perambulando e tal, que causam os transtornos, tem um contato? Como é que faz? Sim, a pessoa que se deparar com os animais soltos na rua, ela pode entrar em contato com o nosso disco de captura que é o 99165 3596, ela pode fazer uma ligação a hora que for, que vai ter uma equipe para atender, então se a pessoa informa o local que esse animal se encontra, que a gente de imediato encaminha, né? Uma equipe com a nossa carrocinha para fazer essa captura. Falar, Carlos, me lembrei da questão do castramóvel. É, exatamente. Esse é um veículo adaptado que ele consegue fazer uma cirurgia por vez, né? Então ele está dentro das dependências da Vigilância e Saúde, ele que realiza essa triagem. Então a gente disponibiliza esse veículo adaptado para fazer as cirurgias, né? A gente está aguardando agora a liberação e aquisição de materiais para fazer um centro cirúrgico no próprio prédio. Então eu acho que esse tema está concluído. Você aproveita a oportunidade, o Marcelino Xavier. Marcelino Xavier, para quem não sabe, você já está há quanto tempo lá na divisa? Eu já estou desde 2021, né? Estou para três anos e alguma coisa. E como é que é lá a luta? Lá é bastante complicado, né? A gente trata de saúde pública, a gente tem que ser bem humanizado, a gente tem que utilizar do bom senso em várias vezes e procurar o máximo possível a desburocratização do serviço. Pois é, porque o Marcelino, ele é filho de um grande amigo meu. Eu vou falar aqui, é o Valber Xavier. Eu tenho certeza que ele vai nos assistir aí. Eu sempre, o Bato Coelho, ele é advogado inclusive no Tetran aqui há muitos anos, foi vereador junto comigo, né? Tive o prazer de, no ano daquela legislatura, nós fomos vereadores parceiros lá na Câmara Municipal. E aí me pergunta, o Valber abandonou como eu abandonei, né? Diz-se, bem, já cumpri minha tarefa, agora tenho que renovar. E o sangue da política corre na veia do Marcelino Xavier? Eu acredito que a política é um instrumento, uma ferramenta de transformar a vida, a qualidade de vida se usada da maneira correta. É muito se pensar, né? É uma pauta positiva e a gente está analisando, né? Porque no serviço público a gente lida com muitas pessoas. Então a gente, querendo ou não, a gente também tem esse dom de atender o público, né? De ouvir as pessoas para mudar a vida de forma positiva delas. E de repente tem o sonho do pai também, né? A gente pode estar pensando aí, né? E o Marcelino, muito obrigado aí pelas entrevistas aí. Vamos com certeza ter outras ocasiões para conversar sobre outros assuntos, porque lá é muito diversificado, né? Tem vários segmentos ali para fiscalização de vacina. Vigilância sanitária, epidemiologia e vários. Bem, mas hoje o nosso assunto foi esse aí. Acho que o internauta deve ter ficado satisfeito porque é uma informação que, acima de tudo, serve de alerta, né? Para que a gente, todo mundo tenha essa responsabilidade. Não só o dono do animal, de não deixar que ele fuja, que ele vá para a rua, né? Para as vias públicas. Mas também o cidadão que vê, quando vê uma situação dessa, procura logo comunicar para evitar o pior, não é isso? Exatamente. Então, muito obrigado aí pela entrevista e até a próxima. Obrigado. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Há 362 anos, Santarém nasceu. E graças às obras da Prefeitura, ela renasce melhor todos os dias. Com investimento recorde em educação para o futuro das crianças e adolescentes. E em obras de infraestrutura por toda a cidade. Além de levar saneamento, água, energia e saúde para quem mais precisa, onde quer que a população esteja. Estamos construindo Santarém de mãos dadas com a população. Parabéns Santarém. Bem-vindos a uma nova cidade.